Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estou muito bem, graças a Deus. Espero que este vídeo encontre você muito, muito bem. E hoje nós vamos de lançamento, Surreal Dreams. Ai, que cheirinho gostoso. Mas antes de nós continuarmos, quero pedir a você que não esqueça de se inscrever nesse canal. Não esqueça de dar o teu like, não esqueça de compartilhar. Você faz parte deste espaço. Você faz parte deste canal junto comigo, ok? Então, estou contando contigo. Gente, são tantos lançamentos, né? E agora temos mais um. Mais um Surreal Dreams da Avon, que nós temos para chamar de nosso. Ele vem assim, nessa caixinha com esse celofane que eu deixei aqui, que eu só abri em cima, vou mostrar para vocês. Mas eu vou tirar para vocês verem. Olha, a caixinha. É como se fosse, assim, né? Um sonho, né? A pintura. É linda, né? A caixinha é muito bonita, né? E a Avon, ela diz para nós que ele é um Delcolonia, ó, de 75 ml. E fala aqui assim, ó. Olha o que a Avon diz para a gente, na caixinha. Embarque em uma viagem pelas suas mais doces memórias até o seu futuro encantador com o Surreal Dreams. Uma combinação do viciante e nostálgico morango com a cremosidade da mimosa e o reconfortante açúcar mascavo. Mas vamos ver o que eu sinto nessa fragrância? Então, se tratando de um Delcolonia, vamos saber quais são as notas dele? No topo, ele tem morango, pera, bergamota da calabria. No coração, ele tem jasmin, sambac e mimosa. E na base, ele tem açúcar mascavo, cedro e almisca. E aí, quando esse perfume chegou, ó, que eu tirei ele da caixinha. Deixa eu só mostrar a caixinha para vocês, ó. É uma caixinha simples, tá? Molinha. E quando ele chegou, que eu tirei ele da caixinha, gente, que eu borrifei e eu gostei demais do cheiro. Apesar, né, de não sentir o morango que eu esperava que sentiria neste perfume. Mas isso não quer dizer que ele não é um perfume bom, tá? Ele é um perfume muito gostoso. Olha, o borrifador dele. O borrifador muito bom, a tampinha. Vamos sentir o cheirinho dele? Vê como é que é? Vamos lá? Uh! Delicioso. Assim que você borrifa esse perfume, o que eu sinto? Assim que eu borrifo ele. Assim que ele sai, ó, ainda tá aqui. Que eu respiro, eu sinto o morango, mas não o morango fruta. Não o morango in natura, tá? Eu sinto o morango, uma compota de morango. E não é um doce de morango, é uma compota de morango. Que você sente o morango, sente aquele dulçor do morango, mas não é muito doce. É uma compota, tipo, sabe pêssego em calda? Pronto, morango em calda. Isso é o que eu sinto no cheiro, quando eu borrifo ele. A primeiríssima impressão da borrifada é o que eu sinto. E logo após, já entram as flores. O jasmin sambaque e a mimosa. Que dão, assim, um equilíbrio muito joia pra essa compota. Porque ela não fica nem muito frutado, também não fica muito floral. Fica, assim, um meio termo. E aí, depois que passa esse período do, né, do meio, do tempo ali do meio. Digamos assim, ó. A saída, esse cheirinho de morango, na minha pele, ele ficou em média, assim, uns 3 a 4 minutos. Depois ele já sumiu. Aí entram as flores com bastante força. O jasmin sambaque e a mimosa. E aí passa, assim, umas 2 horas, mas aí já vai indo pro lado do, da base dele. Que aí, na minha pele, ressaltou o cedro e o almisca. O açúcar mascavo, quase nada. O açúcar mascavo, eu sinto ele, mas junto com as flores, tá? Junto com o meio do perfume. Então, gente, é um perfume delicioso, tá? É, superou as minhas expectativas? Não. Supriu as minhas expectativas? Mais ou menos. Porque eu achei que viria mais morango. Porque olha esse frasco, gente. Sugere pra gente o quê? Muito morango e depois um fundo mais, assim, mais claro, mais aberto, né? Que vem das flores, vai pra essa madeira. O cedro, porque o cedro é uma madeira branca, é uma madeira que não é pesada, tá? Mas tudo bem, tá valendo. É um perfume joia. Se você quer sair com ele de manhã, à tarde, à noite, ele é bem versátil. Você pode ir passear, você pode ir... Você pode usar ele pra qualquer hora que você queira do teu dia. Ele vai fazer legal. Você pode trabalhar, pode estudar. Porque ele fica no ambiente sem incomodar as pessoas que estão em volta. Mas você, quando cheira... Porque o meu tá aqui, ó. Eu coloquei ele aqui, já faz o quê? Acho que umas duas horas. E tá aqui, ó. As flores com cedro. É um cheiro muito gostoso, tá? Então, ele fixa na minha pele, em média, umas quatro horas, quase cinco horas, assim. Ele fica bem fixado. Depois ele entra naquele dry down, que aí ele fica, assim, por mais uma hora, por aí. Mas não passou disso. Na minha pele, pode ser que na sua, seja uma bomba que você vai usar. E você vai sentir morango pra tudo que é lado. Mas a minha percepção deste perfume é isso. Mas isso não quer dizer que ele não tem qualidade. Tem muita qualidade, sim, tá? É um perfume, assim, delicioso. É um perfume gostoso de usar. Fácil de usar, tá? E que não tem idade. É um perfume super acessível. Ok? Então, este é o meu recadinho de hoje pra vocês. Espero que vocês tenham um fim de semana abençoado. Um sábado joia, um domingo joia. E segunda-feira nos encontramos de novo, se Deus quiser. Ok? Beijo pra vocês. Fiquem todos com Deus. Até o nosso próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho